Música Estamos em Nova Iorque, onde terminou hoje o Festival Oddstand. Mais de 350 mil pessoas na história, jovens vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock and roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora é tudo, mas a reportagem a partir de Nova Iorque.